E Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba E Niki E nós estamos na ponte Ercílio Luz Vocês viram aí o primeiro take A Niki descendo gravando Story Já segue eu e a Niki nos stories Nos stories não né No Instagram Já segue a gente no Instagram E esse vídeo galera É uma continuação do último vídeo Que a gente gravou que eu fui lá nas ladeiras descer E aí a gente está esperando da hora Para a gente fazer uma outra parada Que é ir numa cafeteria que a gente curte E a gente gosta muito De dar uma volta na ponte E aí a gente pensou Vamos levar os inscritos juntos Vamos levar a galera junto Vamos levar Vai estar cheio né De turista, é feriado, de Páscoa Então é isso Já vou deixar os recadinhos Galera Pô, vamos tentar chegar a 500 likes Por favor Faz bico Niki Eu não sei fazer É, faz Por favor, por favor Por favor 500 likes 500 likes galera Vamos fortalecer o trampo dos coleguinhas E é isso É feriado É feriado, a ponte vai estar cheia Mas a gente vai até a ilha A gente está no continente A gente vai até a ilha E vai voltar Junto com vocês Então bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Aqui ó Como não dá para dar muito slide É na atração Olha que lindo galera Que lindo Ah, esse lugar é muito flow Olha só É um paraíso, velho Olha Que lindo Que lindo galera Bom demais Baita, tipo assim Baita privilégio de morar aqui Cara Sensacional Olha essa perspectiva da ponte De domingo e feriado Ela fecha para a galera Olha Olha galera Que da hora, cara Que vibe Que vibe Galera, para mim De onde eu vim Tipo Todo esse Flow de Floripa É único É tipo É uma qualidade de vida Que não tem comparação, cara Tem comparação Muitas vezes As pessoas me perguntam Amigos, conhecidos Lá de São Paulo Fala Cara, como que é morar aí? Eu falo É animal e tudo Mas eles me perguntam A primeira coisa É o custo de vida Realmente O custo de vida aqui É elevado Você precisa estar Bem de boas Assim Tipo Cara Uma kitnet Assim Ou um quartinho Tipo Você vai pagar Uns 800 reais O aluguel Tá ligado? É É Por aí Aí O supermercado Cada dia que passa Tá mais caro É Mas aqui você tem A qualidade de vida Você pode andar de bicicleta Por toda a cidade Trabalhar De bicicleta Olha que coisa linda Olha que coisa linda E não tá Trepidando nada Mano, olha só A altura do bagulho Olha as lanchinhas Você é louco Olha a altura do bagulho Cuidado com esse celular aí, Nick A Nick já quase derrubou Meu celular Uma par de vezes Hoje ela derrubou Meu celular Ela pediu pra não falar Mas seguimos, galera Pra que espanar a amiga, pô? Vamos seguir A mulher é em cima da gente Que perigo Olha que da hora, galera Eu falei pra vocês, né Pô, galera Quando vocês me pedem Indicação de loja Eu trabalho na GolRoller Eu sou um dos sócios da GolRoller Tá aparecendo aí na tela GolRoller.com.br Ou pode chamar a gente Nesse WhatsApp da loja Que tá tendo Tá tendo É só chamar Olha Tá uma vibe Muito paz hoje Sem vento Sem nada Meu O patins Você começa em parques É Ciclovia igual essa aqui Quando você vê Você tá atravessando a cidade E pensa o contato urbano Que eu tenho De patins no pé A galera andando Tudo E eu aqui, ó Ó Olha a vibe Demais 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 E a Nick tá lá, ó Vamos Vamos alcançar, Nick Vamos, ó Vamos Vamos agitar Uhul Vai, Nick Obrigado, galera Obrigado, obrigado Boa tarde Pode passar Lotado Ó, fica esperto Uhul A esquerda A esquerda A esquerda Uhul A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda Aqui, ó Moça Essa faixa Obrigado É porque Essa faixa, galera É de bike De patins Tá vendo Olha Lotado Chegamos na ilha Chegamos na ilha Chegamos Chegamos na ilha Olha Mano, você não tá entendendo O pôr do sol Olha isso Não, olha isso, velho Olha isso, Nick Ah, galera Quando é que vocês vão visitar Eu e a Nick Pra fazer um Urbans Com o Zamba e o Nick Aqui? Pela ponte? Falta vocês aqui, Nick Cara, eu vou filmar de frente Pra eles verem Olha Você é louco Coisa linda Lenda demais Lenda demais Ó Sou bem floripa Cadê? Sou bem floripa Cara, a gente mora Né? Nós moramos Onde a galera Vem passar as férias Vem visitar Olha a Nick Só nos stories Começar a gravar mais stories, né? Vira vlogueira Galera, olha esse fim de tarde Cuidado À esquerda, à esquerda Obrigado, moça Galera Olha esse fim de tarde Que único, cara Olha o brilho na água Olha Que lindo Você é louco Imagina, cara Você começa num esporte Que você às vezes quer só Fazer por exercício físico Alguma coisa do tipo E o patins Faz você conhecer Um monte de gente nova Um monte de lugares novos É sensacional Ó Se não fosse patins Eu não conhecia a Nichols Fã do canal Esquerda É que aqui na esquerda Galera É a faixa de Olha Na esquerda É a nossa faixa Ai, cara Que lugar lindo A Nich A Nichol vai só falando A Nichol é gangsta, né? Quero ver Valeu, valeu O nickname da Nichol agora vai ser Esquerda 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 Foi nada Agora que lotou Sensacional, galera Que privilégio Que privilégio Floripo Cadê o tchauzinho da Nichol? Tchau, gente É isso, galera Espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Que a gente gosta de fazer Pra vocês Esquerda Gostou? Curta Compartilha com os amigos Vamos expandir mais e mais A cultura da patinação E olha só, galera Teve essa sequência De Urbans Com Zamba E Nick E virão Agora Os próximos dois vídeos No canal Serão Blades Sim Blades Essa aqui Tá de chavano No quarto Dá tchau pra galera Então Tchau, galera Espero Vocês no Blade Espero que torcem por mim Porque eu sei que A mãe é mãe Que eu sou Que eu sou Que eu sou Humildade 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 Nada Humildade Onde tem humildade? Humildade aqui, ó Humildade Pisss Obrigado.